Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Crono. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês quais jogos vão estar saindo do catálogo da PS3 Extra e Deluxe no mês de julho de 2024. Então antes de começar, não deixe de se inscrever no canal para você estar sempre acompanhando dicas de jogos e platinos e recomendações de compras para estar te alciando aí na sua experiência com os clientes. Então eu estou aqui logado no meu PS5 e eu vou fazer esse resumo um pouco diferente do que eu tenho feito das últimas vezes do que eu fiz no vídeo de jogos que estavam saindo em março e eu acabei não conseguindo fazer dos jogos e deixar no mês de junho porque eu acabei formatando o meu notebook e acabei me rolando aí para conseguir estar instalando todos os programas que eu tinha antes, de conseguir estar configurando o PS e o Blender que é um programa que eu uso para edição, então eu acabei ficando meio sem tempo aí de conseguir acertar todas essas configurações, né? Agora que estou acertando aí mais ou menos para estar voltando a gravar os vídeos, tá? Então eu vou fazer aqui de uma maneira diferente, né? Vou basicamente passar nos jogos que vão estar saindo e vou estar sempre aí dizendo quanto tempo você demoraria para zerar esse jogo e se você quiser se patinar, quanto tempo aí seria a página dele e o nível de dificuldade, segundo esses sites que sempre mencionam os troféus e quanto tempo você demora de fazer as conquistas. Então vindo aqui na loja da PS Plus, indo ali na seção de coleções, a gente simplesmente desce tudo que a gente chega no filme de última chance de jogar que foi atualizado na última terça-feira. Então a gente pode ver aqui, deixa eu abrir tudo que a gente vai ter por enquanto, né? no total de 6 jogos de pão tá deixando o catar. Então pelo menos é o mês, né? Que vai estar com poucos jogos saindo, né? Em comparação ao mês de maio e o mês de junho, né? No mês de maio, né? Eu tinha feito o vídeo pão que tinha saído 25 jogos e depois atualizou para mais de 33 jogos, né? E no mês passado saiu também bastante jogo. Então, no mês de julho até que a sua me deu uma compensada, né? Somente 6 jogos e eu vou então passar então cada um deles comentando um pouco sobre ele. Então o primeiro jogo que vai estar deixando o catálogo no mês de julho, provavelmente ali no dia 16 de julho, tá? Vai ser o Tiny Tina Wonderland The Next Level Edition. Esse jogo do Tiny Tina, ele já foi ofertado pela PS Plus e Sempre, se eu não me engano, em 2023, tá? E eu não só não tenho certeza se é essa mesma versão, né? Pelo menos eu acho que não tinha versão do PS5. Então ele é um jogo aí que eu acho que desses 6, ele é o mais popular, o mais famoso, tá? E se você tá querendo conhecer ele a tempo, né? Você vai demorar um total aí de 26 horas só para você zerar o game. Se você quiser ir atrás da Patina Game, aí você já vai demorar um total de 50 horas. Esse jogo aí, ele tem um nível de dificuldade 4 barra 10. O próximo jogo que vai estar deixando o catálogo é o Desmento, que é um jogo de RPG de ação. Ele tem uma perspectiva isométrica, né? Particularmente eu não conheço esse jogo, mas se você quiser conhecer ele antes que saia do catálogo, você vai demorar aí um total de 31 horas para estar zerando o game. E se você quiser correr atrás da Patina, você vai demorar aí 54 horas para patinar. Ele tem um nível de dificuldade 3 barra 10. O próximo jogo que vai estar saindo é o My Little Pony, que acredito que seja um jogo aí de plataforma aventura referente ao desenho My Little Pony. Se você quiser estar conhecendo esse jogo, né? Zerando ou até patinando ele, ele é bem público. Você vai demorar por volta de 2 horas para fazer 100% dele. O primeiro nível de dificuldade aí desse game é 2 barra 10. O próximo jogo que vai estar saindo é o Vive Velozes Furiosos, né? Esse Passion Pools Spy Racers Rise of Shifter. Que é um jogo aí que acredito que seja de corrida, né? Talvez ali com algumas modalidades de destruição. Ele é um jogo particularmente bem curto. Se você quiser estar conhecendo ele, vai demorar por volta aí de 2 horas para fazer dano e 3 horas para conseguir o seu troféu de patina, né? Então vai estar 100% dele. E o nível de dificuldade dele é 2 barra 10. O próximo jogo que vai estar deixando o catálogo vai ser esse Kingdom to Crowns. Que ele é um jogo de plataforma 2D que tem alguns elementos de estratégia. Ele tem uma arte pixelizada aí bem interessante, né? Aparecido aí com jogos mais antigos. Se você quiser estar conhecendo esse jogo, você vai estar demorando um total aí de 20 horas para estar zerando e também 20 horas para conseguir completar 100% dele. Ele é considerado um jogo que para você conseguir a patina ele tem a dificuldade aí de 4 barra 10. E por fim, a gente tem o jogo St. Rose 4 Related, que é um jogo de mundo aberto, de aventura. Bem ali inspirado, baseado nos jogos de GTA. E esse é o quarto jogo aí, acredito que da franquia principal, né? Ele teve um remake do St. Rose, que foi até dado algum mês aí no ano passado, se eu nunca. Se você quiser estar conhecendo o jogo, você vai demorar por volta de 15 horas e meia para estar zerando ali a franquia principal. Se você quiser estar completando 100% dele, aí você já vai levar 40 horas. Ele tem o nível de disputação 3 barra 10. Então pessoal, esses aí são os 6 jogos que vão estar saindo em catálogo. E para a nossa sorte, não são jogos tão conhecidos. Acredito que o mais popular vai emitir na China. E para esse mês, né? Para o meu gosto pessoal, eu tenho interesse de estar conhecendo nenhum desses jogos. Então eu não vou estar focando então nesse mês em nenhum deles. Apesar que desses jogos aqui, eu já joguei um pouquinho o início do St. Rose 4. Acho que eu joguei ali menos de uma horinha ali para conhecer a franquia. Acabei que eu deixei de lado um tempo e aí eu joguei o St. Rose 3 já tem mais ou menos de 2 anos para conhecer, né? Acabei que nem corri atrás aí para voltar no St. Rose 4. Então para mim, para esse mês, não vou estar me preocupando com nenhum jogo que vai estar saindo no catálogo. Então deixa aí no comentário se você conhece algum desses jogos. E se você recomenda aí para o pessoal que está conhecendo antes que saia do catálogo. Então pessoal, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez que não deixe de assistir o canal para você estar contando os próximos vídeos. E também aí deixar o seu like aí para estar ajudando e me dando feedback que você posta desse tipo de conteúdo no canal. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Fui. 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 Obrigado.